Em 2011, a Fábrica Confiança passou a ser um bem público, em grande parte porque essa foi a vontade da comunidade bracarense. O espaço físico da antiga fábrica, onde as trabalhadoras e trabalhadores bracarense faziam sabão, sabonete, outros produtos de higiene, foi adquirida pela Câmara Municipal com o fim de aqui se fazer um espaço cultural e um sítio onde a comunidade se pudesse encontrar. Dez anos envolvidos, o espaço onde se situava a antiga fábrica Confiança encontra-se num acentuado estado de gradação, muito devido à incúria que foi votado pelo presente executivo camarário. Chegou a pensar-se, inclusive, em alienar este bem público através de uma asta pública para ser vendido a privados. É, pois, urgente salvar a fábrica Confiança e restituí-la à comunidade, fazer com que a finalidade pela qual ela foi adquirida se realize efetivamente e que este espaço passe a ser um espaço não só de preservação da memória, de construção da história comum da comunidade bracarense, mas também um local onde essa mesma comunidade se pode encontrar, para conversar, para pensar e para agir. Obrigado.